O governo efetuará a segunda fase do pagamento às famílias e empresas privadas. A promessa é do primeiro-ministro, Tauru Matarroa. O chefe do Executivo, Tauru Matarroa, afirmou que o governo dispõe de meios para proceder ao pagamento a famílias e trabalhadores do setor privado. No entanto, um dos desafios que o país enfrenta atualmente é a implementação do regime do decimal, devido à crise política, o que afeta negativamente a economia do país. O cenário agravou-se com a pandemia da Covid-19. O BCTL estima que a economia timorense recua 6% este ano. Já o Banco Mundial prevê uma diminuição de 5%. O governo prepara 19 medidas de estabilização econômica para retomar a normalidade do setor e maior fatia está no apoio monetário a famílias. O chefe do governo garante ainda que o orçamento geral deste ano será aprovado com a maioria parlamentar, pois considerando necessário para cobrir as despesas do Estado.